Toma, peraí, toma, peraí família Rex que eu já falo com vocês, toma, eita, vamos fugir um pouco aqui, não fugir, mas pegar uma distância pra poder voltar e atacá-los, ah, eu não acredito nisso, que eu estou tomando o pau de Galimimus, toma, toma, ou, Galimimus não, ave do terror, me desculpem. Eu estava com o nome Galimimus na cabeça, toma, cadê as outras, aqui, toma, eu vou ter que pegar de um em uma, já consegui matar algumas ali, mas, é porque como eu sou uma, ai, como eu sou uma titanoboa gigante, fica ruim, eu caçá-las, então, eu tenho que pegar de um em uma, e matar uma por uma, Se não, elas ficam atrás de mim, eu vou mostrar pra vocês aqui como é que elas ficam, e conseguem me pegar facilmente, então, toma, eu não consigo, sou muito grande, se eu me jogar, eu pego, só que não, vou derrotá-la, vou derrotá-la, só falta uma, toma, 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 não, ela que está me pegando, toma, Só faltam duas, só faltam duas, na realidade, deixa eu tomar uma distância aqui, uma distância, uma distância, uma distância, agora, nossa, eu não vou conseguir derrotar, eu acho que eu vou, não, eu não vou embora não, não, é muito desaforo, deixa eu me afastar dela o bastante, faltam duas ainda, galera, Ó, mas aqui eu já caçei, vou voltar pra, toma, 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 venha, vou matar vocês, vou eliminá-las, agora, sem misericórdia alguma, cadê vocês, cadê vocês, Desistiram? Desistiram? Não acredito nisso, corre, não, desistiram não, toma, 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 aqui ó, aqui ó, falta uma, venha, falta uma, falta só umazinha, só uma, cadê você? Será que eu já matei, família Rex? Não, tá aqui, deixa eu acabar com ela aqui rapidinho, pra gente poder conversar, haha, acabei com ela, família Rex, fala, família Rex, é isso aí, estamos voltando com a série da titanoboa gigante, E se vocês podem notar, ela está bem grandinha, ela não é mais um filhote, ela é uma aborrecente, é isso aí, ela é um adolescente, e a novidade é que, tanto o T-Rex, quanto o escorpião, os ovos já foram chocados, Estão curiosos pra ver como é que eles estão? Eles estão muito lindos, mas ainda são filhotes, eu cresci um pouco, rápido, minha fase de crescimento é bem mais rápida, então, estou indo agora encontrá-los, Deixa eu ver aqui o caminho, eu acho que eu me perdi um pouco, na hora de contar pra vocês, mas já me encontrei, olha o que eu vejo ali, estou cheio de brigas hoje, ali são, se eu não me engano, dragão, dragões espinhosos, Eu acho que eu vou caçá-los aqui, antes de chegarem em casa, pra mostrar pra vocês, ah, toma dragão, toma, toma, ah, você gosta de soltar espinho? É, e eu gosto de soltar veneno, toma, isso, deixa eu me alimentar deles aqui, porque eu vou ter que regogitar para os meus filhotes, É isso aí, família Rex, eu estou com dois filhotinhos em casa, dois, eu tenho um T-Rex e um escorpião rei, é isso aí, ele saiu do ovo e ele se tornou um escorpião rei, só pra você ter uma noção, ele filhote já é do tamanho dos escorpiões comuns, Então, prepara, porque ele vai ser enorme quando crescer, então, todos os meus planos estão dando certo, eu tenho um T-Rex, tenho um escorpião gigante e sou uma titanoboa gigante, então, quando crescermos e nos tornarmos todos adultos, vamos atrás de vingar a morte da minha querida mamãezinha. Aqueles crawlers vão se arrepender do que eles fizeram com ela, mas, finalmente, vamos conhecer o T-Rex e meu escorpião, olha eles lá me esperando, é isso aí, família Rex, olha que belezura esses dois. Esse aqui é o meu T-Rex e esse é meu belo escorpião, é isso aí, se vocês quiserem participar do vídeo, deixem na descrição do comentário um nome, dê um nome pra eles e me ajudem com esse nome. Eles vão crescer e quando eles estiverem adultos, bem grandes, vamos para o deserto, atrás de vingança. É isso aí, quando voltarmos, já vamos estar bem crescidinhos. Valeu, família Rex! Vamos lá, vamos lá, vamos lá. 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 Vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá e vamos lá para o deserto. Agora chegou a hora de nós três mostrarmos para aqueles crawlers o que somos capazes. É isso aí, vamos lá, vamos lá e vamos lá e nos acompanhe. Acompanhe, é isso aí família Rex, conseguimos chegar ao deserto e agora estamos aqui, nós três em busca da nossa vingança, meus amigos estão aqui, meus filhotes que estão bem crescidos e já estamos chegando pertinho do covil dos crawlers, temos que tomar cuidado, o Rex está muito apressado, está muito nervoso, opa, estou sendo atacado aqui Eles vão seguir, eu vou acabar com ele aqui, vamos embora, não precisa vir mais, já consegui acabar com ele, então eles estão muito nervosos como eu estava dizendo, para descobrir aonde estão esses crawlers e vingar a morte da minha mãe, eles vão me esperar aqui e eu vou tentar encontrar, nossa Nossa, fiquem aí, não saia daí, me esperem aí Nossa, eles estão me ouvindo, mas é normal, é assim mesmo, é emoção Tem muito crawler aqui, já 1, 2, 3, não, 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 velho, volte Cadê? Volta, volta, volta Cadê o escorpião? Cadê o escorpião rei, velho? Não Que vacila, escorpião rei Volte, Rex, venha, 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 corre Cadê o T-Rex? Venha, Rex Não, velho, não acredito Não acredito nisso Rex, não sai daqui, por favor Na moral Fique aqui Tomara que ele não venha atrás de mim agora É, não veio não Vou tentar Nossa, tem muito Crowley aqui, velho E aquele Crowley é o que? É o que tirou a vida da mãe Ele é o que tirou a vida da minha mãe Só que eu não lembrava que ele era tão grande, bicho Ele é muito grande Eu vou tentar Ah, não, olha onde o escorpião está, velho Porque eles não querem pegar mesmo Ou não estão vendo Vou tentar dar uma volta aqui E ver se eles conseguem não me ver Se eu conseguir fazer isso Eu consigo salvar meu escorpião Vamos, vamos embora Tá fazendo o que aí? Vamos, venha Venha rápido Vamos, vamos, vamos Eita, bugou o jogo aqui Eita, bugando Ele não está conseguindo subir ali Eu vou ter que dar uma volta com ele Ver se os caras não veem a gente Venha, venha Os caras estão ali dando voltas O escorpião está vindo atrás de mim O jogo está bugando aqui Mas será que ele vai conseguir subir aqui diante? Vamos Isso Consegui recuperá-lo Venha, 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 venha Fique aqui com o Rex Deixa eu dar mais uma olhada aqui É isso aí, galera Já encontramos o covil dos crawlers E eles estão em um número bem grande Acredito que 5 ou 4 Tem uma tiranobuza ali vindo bem devagar Atrás de nós Mas eu acredito que elas não vão mexer comigo Mas Aquele crawler foi o que acabou com minha mãe E ele é bastante grande Ele não é do tamanho dos outros Se vocês olharem Então as coisas aqui Não vão ser fáceis É isso aí, família Rex Se vocês gostaram do vídeo Se inscreva no canal Ative o sininho da notificação E não deixe de dar seu like É muito importante pra mim É isso aí, família Rex O próximo episódio Vamos contar o episódio final da série Valeu, família Rex